Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. E na aula de hoje, eu vou trazer pra vocês esse mini trilho de mesa, super fácil de ser confeccionado, olha. Tem esse detalhe aqui com essas florzinhas. A gente vai trabalhando cada tira dessa daqui. É muito fácil, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já sugiro aí que você pode já dar início fazendo um belo trilho de mesa bem maior, um centrinho de mesa, um jogo americano, capas para almofada. Dá pra fazer uma infinidade de trabalho com esse ponto aqui, que já é bastante conhecido aí no mundo do crochê. E nessa aulinha, como eu disse, eu vou trazer esse mini trilho de mesa, mas com muitas dicas aí pra você fazer em outras medidas, fazer até um joguinho americano, que você vai amar. Bom, pessoal, o meu mini trilho de mesa, ele ficou medindo 94 centímetros de comprimento, sem contar aqui, olha, as franjas, tá? Contando aqui com as franjas, tem 10 centímetros a mais em cada lateral. Então, ficou com 94 centímetros de comprimento e 30 centímetros na largura. Como eu citei, é muito fácil você fazer mais largo e mais comprido aí também, se você desejar, tá bom? Bom, e os materiais que eu escolhi usar aqui nessa peça foi o barroco natural da Círculo, fio 4. Mas lembrando que você pode trabalhar no fio 6, que fica bacana também, até no fio 8, e usar como uma passadeira, um tapetinho de porta. Você pode fazer na medida que você desejar, você vai ver no decorrer da videoaula, que é muito fácil você fazer em outras medidas. Esse novelo grande aqui contém 700 gramas, equivalente a 1.186 metros. Eu usei desse novelo apenas 260 gramas para confeccionar o meu mini trilho, contando até com as franjas, tá? Então, ele é bem econômico também. Apenas 260 gramas eu confeccionei esse mini trilho e com todas as franjinhas. Eu escolhi usar também agulha de crochê 3,5 milímetros. Essa daqui dá círculo de duas pontas, mas você pode usar de 3 milímetros, que dá super certo com o fio 4. Uma tesourinha para os arremates e cola pano para os arremates finais. E lembrando sempre que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade, lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link consta logo abaixo, na descrição do vídeo. Vamos iniciar a nossa aulinha de hoje. Lembrando, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificações na opção todas, porque toda semana tem uma aulinha nova aqui pra você. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Eu não conto, tá? Esse nozinho aqui. Começo a contar a partir da laçadinha, tá? Eu vou subir aqui, ó, quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Somente nesse primeiro elo eu faço quatro correntes, certo? Laço aqui o meu fio, vou fazer um ponto alto lá na minha primeira correntinha trabalhada. Eu pego só nessa alcinha de cima. Então, eu subi quatro correntes, lacei o fio, volto lá na primeira correntinha, só na alcinha de cima e faço um pontinho alto. Dou uma alongada no meu fio, ponto alto. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro elo, olha. Aqui é um elozinho, tá? Ficamos assim. Faço três correntes. Uma, duas e três. Laço, vou lá no pezinho, bem aqui em cima, olha, da cabecinha do ponto alto anterior e faço um pontinho alto. Olha, eu pego em duas alcinhas do fio, dou aquela alongada, um ponto alto. Já é, então, o meu segundo elo. Certo? Um e dois. Novamente, mais um elo, três correntes, laço o fio, volto lá no pezinho do ponto alto anterior, bem em cima dele, procuro pegar aqui, ó, duas alcinhas do ponto e faço um pontinho alto. Procuro dar sempre aquela alongada no meu fio, olha, pra chegar na mesma altura das três correntes. Um ponto alto. Já é o meu terceiro elo. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Um elo, dois elos e três elos. É só isso que nós vamos fazer aqui no início do nosso trabalho. Esses elos, tá? Então, sempre assim. Finalizou aqui, vai subir três correntes novamente. Uma, duas e três. Laço o fio, volta lá no pezinho do ponto alto anterior. Procura pegar sempre duas cordinhas do ponto. Dá aquela alongada pra chegar na altura das três correntes. Um ponto alto. Já é meu quarto elo. E seguimos assim. A primeira dica. Para o meu trilho, é um mini trilho que eu fiz, eu fiz um total de cinquenta e nove elos. Pra você fazer um trilho de mesa maior, ou um jogo americano, ou uma toalhinha de mesa, sempre tem que ser números ímpar, tá? No caso aqui, eu tenho um, dois, três, quatro. Não pode. Tem que ser número ímpar. Por exemplo, eu vou fazer mais um. Três correntes. Laço o fio, volto lá no pezinho do ponto alto anterior. Pegando sempre as duas cordinhas do ponto. Dou aquela alongada. Ponto alto. Então, aqui é o meu quinto elo. Tem que ser número ímpar. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, para o meu trilho que vocês estão vendo aí na foto, que foi um trilho pequeno pra usar no buffet, dá pra usar até sobre a mesa, uma mesa de quatro cadeiras, enfim. Eu fiz com cinquenta e nove elos. Ou seja, número ímpar. Aqui eu fiz uma amostrinha, olha. Pra formar tipo um jogo americano. Então, tá um tamanho bacana. Eu fiz com dezenove elos. Você consegue contar por aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Tá? Porque em um ela a gente faz a florzinha, o outro a gente pula. Em um ela a gente faz a florzinha, o outro a gente pula. Por isso que tem que ser ímpar. Então, eu fiz esse modelinho aqui, tá? Essa amostrinha pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer um jogo americano, uma toalhinha menor, um centrinho de mesa pra usar aí na rack, sobre o fogão, micro-ondas, enfim. O importante é que seja ímpar essa quantidade inicial aqui de elos, ok? Então, nessa amostrinha eu fiz com dezenove elos, você já tem uma base que dá pra você fazer aí um joguinho americano que fica bacana também. Olha que lindo, eu fiz com barroco Maxcolor e contornei aqui com fio Encanto, aquele fio Encanto dourado da Círculo, fica lindo também. Depois é só vir unindo as outras tiras e dá um joguinho americano bem bacana. Então, eu queria mostrar essa amostrinha pra vocês, pra já inspirar vocês a fazer outras peças aí. Mas aqui na aula eu vou fazer com vocês esse trilho de mesa, né? Que eu fiz pequeno, bem delicado, porém, você pode fazer um trilho de mesa bem maior pra sua mesa, mais largo também. É só você ir acrescentando a quantidade de tiras. Aqui eu já estou fazendo a união das minhas tiras, olha, mas todos ficam com cinquenta e nove elos, porque é para esse trilho menor. Caso você queira o seu trilho bem maior, você vai acrescentar as tiras aqui depois, deixar ele mais largo. E se você acrescentar aqui os elos iniciais, você tem o seu trilho maior aí. Então, eu vou concluir aqui um total de cinquenta e nove elos para esse trilho da nossa videoaula. Eu já tenho um, dois, três, quatro e cinco. Os próximos, tudo o mesmo procedimento. Sempre subindo três correntes. Laça o fio, volta no ponto alto anterior, bem no pezinho do ponto. Sempre pegando por duas cordinhas, alonga o fio pra chegar na mesma altura das três correntes e faz o ponto alto. E sigo desta forma. Novamente, três correntes, laço, volto naquele ponto alto anterior, pegando duas cordinhas do ponto, dou sempre aquela alongada, ponto alto. Vou concluir, então, um total de cinquenta e nove elos. Bom, aqui eu já estou fazendo o meu elo de número cinquenta e oito, voltando aqui sempre no pontinho anterior, no ponto alto anterior. Aqui o meu último elo. Três correntes, volto no ponto anterior, um pontinho alto. Cinquenta e nove elos. Olha que bacana. Quando você faz os seus elos, você já pode medir, né, tirar a medida dessa tira e já ter aí uma base do comprimento do seu trilho. Quando a gente começar a executar as nossas florzinhas, ele dá uma diminuída, é claro, mas é pouca coisa. Então, através dessa tira, você tem mais ou menos aí a medida do comprimento que vai ficar o seu trilho de mesa. Então, é bacana pra você já calcular aí se é um pedido, né, de uma cliente, que ela pede um trilho de mesa em uma determinada medida aí. Então, é um modelinho bem fácil também você chegar na medida exata. Lembrando que essa tira aqui, quando você tirar a medida, ela dá uma diminuída a partir do momento que a gente começar a executar as nossas pétalas, né? As nossas florzinhas que vamos iniciar agora. Então, eu fiz aqui cinquenta e nove elos, conforme eu expliquei pra vocês. Ficamos assim. Vamos iniciar, então, as nossas pétalas. Fiz aqui meu último pontinho alto. Eu já vou entrar aqui, olha, dentro desse primeiro elo, olha. Eu entro com a agulha aqui e já faço direto, olha, um pontinho baixo. Subo duas correntes. Ficando na altura de um ponto alto. Laço o fio, faço outro ponto alto, mas pela metade, olha. Alongo, puxo dois fios e paro. Laço novamente, mais um ponto alto aqui dentro desse elo. Pela metade, puxo dois fios e paro. Fiquei com três cordinhas, laço e puxo todo mundo junto. Nesse primeiro motivo aqui, eu fico com três cordinhas. Nos outros, eu fico com mais, tá? Porque aqui a gente subiu três correntes iniciais. Então, eu fiz a metade da minha florzinha aqui. Faço quatro correntes de intervalo, uma, duas, três e quatro. Novamente, mais três pontos altos pela metade dentro desse elo aqui ainda. Então, eu laço o fio, volto lá no espacinho. No mesmo espacinho. Um ponto alto pela metade, puxo dois e paro. Laço mais um ponto alto pela metade, puxo dois e paro. Laço o terceiro ponto alto pela metade também, laço, puxo dois e paro. Fiquei com quatro cordinhas na agulha agora, tá vendo? Laço e puxo todo mundo junto. Então, eu fiz aqui a outra metade da minha florzinha. São quatro pétalas. As outras duas a gente faz quando a gente der toda a volta e vim trabalhando na parte de baixo, tá? Então, ficamos assim com as duas pétalas. Faço uma correntinha aqui de intervalo, vou laçar o fio. Eu sempre vou pular um elo. Olha, o outro está aqui do lado. Eu pulo ele e venho para o próximo. Sempre vamos pular um elo, tá? Então, eu venho aqui no próximo, três pontos altos pela metade. Dou sempre aquela alongada, puxo dois, paro. O segundo, puxo dois fiozinhos e paro. E o terceiro, puxo dois fiozinhos e paro. Fiquei com quatro cordinhas, laço, puxo todo mundo junto. Então, aqui é a minha primeira pétala. Faço quatro correntes de intervalo. Uma, duas, três e quatro. E mais uma vez, eu vou fazer aqui três meio ponto alto no mesmo intervalinho. Um meio ponto alto, puxo dois e paro. O segundo, puxo dois e paro. E o terceiro. Puxo dois e paro. Fiquei com quatro cordinhas, puxo todo mundo junto. Fiz aqui a segunda pétala. Estamos assim. Entre uma florzinha e outra, uma correntinha de intervalo. Sempre vai pular um elo à frente e vir para o próximo. No próximo, o mesmo procedimento. Três pontos altos pela metade. Um, dois e três. Sempre puxando só duas cordinhas do ponto. Ficou com quatro cordinhas, puxa todo mundo junto. Quatro correntes. E a segunda pétala no mesmo intervalo ainda. Três pontos altos pela metade. Dois e três. Puxa todo mundo junto. Uma correntinha. Não esquece, sempre pula o próximo elo. E vem no seguinte. E repete tudo novamente. Olha, já fizemos aqui três florzinhas, tá? Deixa eu fazer mais uma aqui juntinho com vocês. Pra que não haja dúvidas. Sempre pulando o próximo elo e vindo no seguinte. Três pontos altos pela metade. Sempre dá aquela alongadinha, olha. Puxa duas cordinhas e para. O segundo. Puxa duas cordinhas e para. E o terceiro. Puxa duas cordinhas e para. Três cordinhas na agulha. Quatro, aliás, perdão. Puxa todo mundo junto. Quatro correntes. E no mesmo espaço ainda a minha segunda pétala, tá? Três pontos altos pela metade. Dois e três. Fiquei com quatro cordinhas, puxo todo mundo junto. E uma correntinha entre uma pétala e outra. Em todos os nossos elos, tá? Sempre lembrando de pular um e vir no próximo. Lá no finalzinho, eu retorno aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou quase finalizando já toda a minha tira. Vim ressaltar aqui pra vocês, olha. Sempre pular um elo e vir no próximo. E uma outra dica também é você manter a sua tira bem certinha, tá? Não deixar ela girar assim, ó. Pra não ficar torto, né? Não ficar feio o seu trabalho. Reparem que nessa primeira volta aqui, a gente tá fazendo nossas pétalas... Sobre aquele pontinho alto que a gente vinha fazendo. A gente subia três correntes e fazia um pontinho alto. Olha, as três correntes estão na parte de baixo e aqui o pontinho alto, tá bom? Então, aqui eu fiz uma pétala, uma corrente. Sempre vou pular um elo e vir no próximo. Três pontos altos pela metade, tá? Estou quase finalizando toda a minha tira. Puxa todo mundo junto. Quatro correntes. Aqui eu estou fazendo mais rápido, porque eu já mostrei pra vocês como que é o procedimento, né? Três pontos altos, olha. Todos puxados pela metade. Quatro cordinhas. Puxa todo mundo junto. Uma corrente. Tenho mais um elo circulado. E no próximo, olha, mais uma pétala. É bem rapidinho, viu, gente? É muito gostoso fazer esse ponto aqui. Uma corrente, vou pular aqui um elo, tenho mais um a ser trabalhado. Meu último elo e minha última pétala. Três pontos altos, puxados pela metade, os três. Quatro cordinhas, puxa todo mundo junto. Quatro correntes. E aqui mais uma pétala. Três pontos altos, puxados pela metade. Dois e três. Puxa todo mundo junto. Agora, aqui na nossa curvinha, como que nós vamos ficar? Olha, fica bem retinho, tá? Você vem trabalhando certinho pra não deixar virar aí a sua tira, conforme você vem executando o seu trabalho, ok? Finalizamos. Pra fazer a nossa curvinha aqui agora, eu faço três correntes. Duas e três. Laço o fio aqui nesse mesmo intervalo, eu faço um ponto alto. Tá vendo? Esse fiozinho aqui é o nosso fiozinho lá do início. Feito um ponto alto, eu faço três correntes novamente. E olha, meu trabalho já vem girando pra mim começar a trabalhar aqui na parte de cima agora. E eu inicio tudo novamente. As minhas pétalas. Então, eu fiz aqui três correntes, um ponto alto, três correntes. Entro no mesmo intervalo, faço a minha primeira pétala. Um ponto alto pela metade, o segundo pela metade e o terceiro. Reparem que eu já vou arrematando esse fiozinho lá do início. Três pontos altos pela metade, laço, puxo todo mundo junto. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Três meio ponto alto. Um. Dois. E três. Puxo duas cordas e paro. Puxo todo mundo junto. Olha, fica dessa forma aqui. Entre uma pétala e outra, uma corrente. Agora, olha, eu venho direto aonde eu tenho pétala trabalhada. Eu pulo um elo, venho no próximo, vai ficando uma sobre a outra. Laço, venho aqui, três pontos altos pela metade. Dois e três. Laço, puxo todo mundo junto. Quatro correntes. No mesmo espaço ainda, mais três pontos pela metade. Dois e três. Puxo todo mundo junto, uma corrente e vou para a próxima. Sempre pulando um elo e elas vão ficando, olha, na mesma argola, tá? Pulo um elo, venho na próxima. E assim fica concluído aqui a nossa florzinha. Quatro pétalas. Então, agora é só dar continuidade em toda a tira até chegar lá no finalzinho. Então, eu vou fazer isso e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha tira. A minha penúltima pétala. Puxo todo mundo junto. Olha como que nós estamos. Fica certinho. Gente, dá até para vocês fazerem, olha, porta guardanapo. Fazer aquele jogo americano e faz o porta guardanapo. Assim, olha, desse tamanzinho. Olha que lindo que fica. Top, né? Esse aqui, olha, dá para me mostrar melhor para vocês. Faz bem menorzinho. Olha, coloca o guardanapinho. Faz aquela mesinha aposta. Bem bacana. Vou fazer aqui a minha última pétala. Uma corrente. Pulo um elo, venho no último. Mesmo procedimento. Três pontos altos pela metade. Puxo dois. Aqui o terceiro. Laço, puxo as quatro cordinhas. Quatro correntes. E mais três pontos altos aqui no mesmo lugar, olha, pela metade. Dois. Pela metade e o terceiro. Puxo duas cordinhas. Fiquei com quatro, puxo todo mundo junto. E agora, para finalizar, aquele procedimento que fizemos aqui nessa curvinha também, olha. Aquele pontinho alto que fizemos aqui no meio, tá? Então, eu faço três correntes. Uma, duas e três. Laço, eu venho no mesmo espacinho aqui ainda e faço um ponto alto. E novamente, mais três correntes. Uma, duas e três. E para finalizar, eu venho aqui onde eu iniciei, olha. Onde eu puxei aqueles três pontinhos altos juntos. Tem duas cordinhas aqui em cima, onde eu puxei todo mundo junto, olha. Eu faço um ponto baixíssimo. Então, finalizamos, né, todo o procedimento aqui da nossa tira. Fica dessa forma aqui. Então, você pode fazer quantas tiras você preferir aí no seu trabalho. Deixar ele mais largo, fazendo mais tiras. No meu trabalho, eu vou ficar no total de cinco tiras, tá bom? Bom, pra gente fazer aquela carreirinha de ponto baixo aqui agora, dando mais firmeza a nossa peça. Feito o ponto baixíssimo, eu já vou entrar direto aqui nesse intervalinho, olha. De quatro correntes. Eu venho com ponto baixíssimo aqui também. Faço duas correntes, altura de um baixo. Venho aqui no espacinho, o segundo baixo, o terceiro baixo, certo? Duas correntes e mais três pontos baixos no mesmo intervalo. Um, dois e três. Nós vamos seguir assim agora por toda a volta. Tenho aqui esse espacinho de uma corrente entre uma florzinha e outra. Eu entro aqui nesse espaço, um baixo. Próxima pétala, o espacinho de quatro correntes, o mesmo procedimento. Três pontos baixos, um, dois e três. Duas correntes e mais três baixos no mesmo intervalo. Um, dois e três. Tenho o espacinho aqui de uma corrente entre uma pétala e outra, eu faço um baixo. E novamente, no cordão de quatro correntes, três pontos baixos, dois e três. Três, duas correntes e mais três baixos no mesmo intervalo. Dois e três. Espacinho de uma corrente entre uma florzinha e outra, um baixo. E sigo assim até o final. Lá no finalzinho, na curvinha, eu venho juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou chegando no final. Já vim fazendo pontinho baixo por toda essa lateral. Estou aqui, olha, na minha penúltima pétala, tá? Já fiz a penúltima, olha. Pontinho baixo aqui, venho na minha última pétala, aqui no cordão de quatro correntes. Um, dois, três pontos baixos, duas correntes. E mais três pontos baixos. Um, dois e três. Já cheguei aqui na minha curvinha. Lembra onde a gente tinha três pontos? Três correntes, aliás, perdão. Um ponto alto e mais três correntes. Nessas três correntes aqui da curva, olha, eu faço três baixos aqui dentro também. Um, dois e três. Cheguei aqui onde eu tenho aquele pontinho alto. Eu faço um baixo em cima do ponto alto e faço um ponto picô. Aqui é a gosto. Se você não quiser fazer esse ponto picô, você pode seguir tudo com ponto baixo. Então, eu fiz um baixo, faço três correntes. Volto nas duas cordinhas do pontinho baixo, olha, e faço um ponto baixo. Então, eu fiz um pontinho picô aqui e é opcional. Se você não quiser, faça somente um pontinho baixo. Venho na outra cordinha aqui, olha, outro espacinho de três pontos, três correntes, faço três pontos baixos. Dois e três. Então, assim fizemos a nossa curvinha, tá? Todas as curvinhas vão ficar assim. Com esse pontinho picô e eu vou colocar um tassel aqui na ponta. É opcional também, é a gosto. Como eu disse, você pode circular com pontinho baixo, que vai ficar bem redondinho aqui a curvinha do seu trabalho. E se você preferir, não há necessidade de colocar o tassel, uma franjinha que seja. No meu caso, eu vou pôr, mas é opcional. Feito isso, a gente vai retornar agora na lateral de cima, fazendo o mesmo procedimento, olha. Não muda, tá? Tenho aqui meu primeiro cordão de quatro correntes, eu já entro lá direto. Um baixo, dois e três. Faço duas correntes e mais três baixos no mesmo espaço. Um, dois e três. Olha, fica bem certinho aqui, tá? No espaço de uma correntinha, entre uma pétala e outra, um baixo. Próximo espaço de quatro correntes, mesmo procedimento. Três pontos baixos, duas correntes e mais três pontos baixos no mesmo intervalo. Dois e três. No espaço de uma correntinha, entre uma pétala e outra, um baixo. Vem no próximo cordão de quatro correntes e repete o mesmo procedimento. Vai ficando assim o nosso trabalho e sigo assim agora até o final. Vamos chegar lá aonde nós iniciamos, olha, que foi aqui, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto juntinho com vocês. Bom, pessoal, já adiantei, já fiz toda a outra lateral também, com os pontinhos baixos, conforme eu expliquei pra vocês. Estou chegando aqui no finalzinho, olha. Tenho aqui minha última pétala, fiz um baixo aqui no espaço de uma correntinha. Agora, eu venho no espaço de quatro correntes da minha última pétala e faço três pontos baixos. Um, dois e três. Duas correntes e mais três pontos baixos. Um, dois e três. Cheguei aqui onde eu tenho espaço de três correntes, um ponto alto e espaço de três correntes. E aqui foi onde nós iniciamos. No espaço aqui de três correntes, eu faço três pontos baixos. Dois e três. No ponto alto, eu faço um ponto baixo sobre ele e um ponto picô, que como eu disse, é opcional. Três correntes, volto nas duas cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. No outro intervalo de três correntes, três pontos baixos. Um, dois e três. E pra finalizar, olha, aqui foi onde nós iniciamos, que fizemos o primeiro pontinho baixo. Então, eu venho aqui nesse mesmo pontinho baixo e faço um ponto baixíssimo. E neste caso aqui, como é o nosso primeiro motivo, né? A nossa primeira tira, vamos pôr assim, você pode cortar aqui o fio e fazer o arremate. Nas demais, a gente vai vir fazendo a união. Aí, eu vou vir mostrando pra vocês na minha próxima tira, como que a gente vai fazer essa união. Cortei, dou um nozinho aqui, depois eu faço o arremate. Então, a primeira tira a gente faz tudo certinho, os pontinhos baixos, corta, faz o arremate e reserva. Deixa guardadinha. Você vai iniciar tudo novamente, a sua próxima tira, fazendo lá os 59 elos no início. Ou se você preferiu fazer com mais elos, fazer a quantidade exata da primeira tira pra bater certinho, tá? E aí, quando eu chegar nessa parte dos pontinhos baixos, eu volto com vocês pra gente fazer a união. É o mesmo procedimento. É só voltar um pouquinho o vídeo e fazer outra tira do mesmo jeitinho, tudo novamente. E na hora de fazer essa parte aqui dos pontinhos baixos, olha, eu volto com vocês pra gente fazer a nossa união na outra tira. Bom, pessoal, antes de dar continuidade à nossa videoaula, eu vim trazer aquele recadinho, né? Das nossas águas perfumadas para tecidos da Balacobá com Aromas, que é a nossa parceira. E vocês têm cupom de desconto que está passando aí na telinha pra vocês. Eu sempre trago essa dica pra vocês, porque são produtos artesanais, então, você pode usar aí no seu artesanato. Pode perfumar sua casinha, nas cortinas, pode usar também como água para passar roupas. Não mancha, tá, gente? São produtos artesanais, como eu disse. São produtos de ótima qualidade, cada cheirinho gostoso pra você perfumar cada cantinho da sua casa. Eu uso aqui no meu cantinho e uso também nas minhas peças em crochê. É uma ótima dica pra você perfumar aí o seu crochê e mandar com esse carinho a mais pras suas clientes. Então, acesse o site que eu estou deixando na descrição do vídeo pra vocês. Vou deixar também o WhatsApp pra você tirar todas as dúvidas. E lá no site você tem esse cupom de desconto, que é válido em todos os produtos, inclusive inbox promocionais. Corre lá e aproveita, que tem bastante oferta e tem bastante novidade pra vocês também. Balacobaco Aromas, produtos artesanais, nossa parceira. Bom, continuando aqui, eu já adiantei a minha segunda tira. Como vocês viram, eu já adiantei no começo do vídeo algumas tiras, né? Fiz a primeira aqui juntinho com vocês, a segunda já está pronta. E eu já fiz, olha, o pontinho baixo em toda a lateral de cima, tá? Aquele pontinho baixo com duas correntinhas, aqui foi onde eu iniciei. Da mesma forma que eu iniciei juntinho com vocês a nossa primeira tira. Fiz por toda essa lateral aqui na parte de cima os pontinhos baixos com duas correntinhas. Aqui na curvinha também, eu já fiz os três pontinhos baixos e o meu ponto picô aqui sobre o ponto alto. Tenho aqui o outro cordão de três correntes, faço três pontinhos baixos. Quando eu for iniciar agora a outra lateral com o mesmo procedimento, eu começo a fazer a união na minha tira, que já está pronta aqui à espera, tá? Então, eu faço aqui nesse primeiro cordão de quatro correntes, três pontinhos baixos. Um, dois e três. E ao invés de fazer aqueles duas correntinhas de intervalo, eu já pego aqui minha primeira tira, está do lado direito. Eu dou aquela erguidinha, porque aqui eu tenho aquelas duas correntinhas de intervalo, olha. Então, eu vou na mesma direção aqui na primeira pétala, aonde eu estou aqui, não faço correntinha. Fiz os três pontinhos baixos, já vou direto, dou aquela erguidinha, olha. Venho aqui no intervalo de duas correntinhas, busco o fio e puxo, passando por dentro, ponto baixíssimo. Quem preferir pode fazer um ponto baixo, tá? Volto aqui no meu motivo de baixo e faço os três pontinhos baixos restantes. Um, dois e três. No mesmo intervalo de quatro correntes. E assim, eu já fiz a primeira união, tá? Fica assim. Dou continuidade normalmente, tenho espaço de uma correntinha, um baixo. Vou para o próximo cordão de quatro correntes. Três pontos baixos, um, dois e três. Ao invés de fazer duas correntes, eu vou lá no meu motivo de cima. Dou aquela erguidinha, venho aqui onde eu tenho duas correntinhas de intervalo, olha. Entro com a agulha, busco o fio, ponto baixíssimo. E lembrando, quem preferir pode fazer um ponto baixo, não tem problema. Volto aqui no motivo de baixo e faço os três pontos baixos restantes. Um, dois e três. Espaço de uma correntinha, um baixo. Novamente, espaço de quatro correntes, três pontos baixos. Um, dois e três. Ao invés de fazer as duas correntes, eu vou lá no meu motivo de cima. Dou aquela erguidinha na próxima pétala. Aqui no cordão de duas correntes, sempre deixo o fio pra cima, olha. Pra eu poder puxar. Espacinho de duas correntes, entro com a agulha, busco o fio, ponto baixíssimo. Então, volto aqui no meu motivo de baixo e termino os três pontinhos baixos. Um, dois e três. Espaço aqui de uma correntinha, um baixo. No próximo cordão de quatro correntes, novamente. Três baixos. Vou lá em cima, na minha próxima pétala, olha, vai ficando na mesma direção, tá? Certinho. Próxima pétala aqui, dou aquela erguidinha, espaço de duas correntinhas, busco o fio, passo aqui por dentro, ó. Já fiz a união. Volto no motivo de baixo e termino os outros três pontos baixos. Só isso, tá, gente? Até o final. E lá no finalzinho, já vai dar a volta, né? E chegar aonde nós iniciamos. Olha, aqui foi onde eu iniciei, já fiz toda a lateral de baixo. E na lateral de cima, eu estou fazendo os pontos baixos, já fazendo a união. Então, eu vou fazer toda a união e volto finalizando aqui com vocês, ok? Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a união da minha última tira. Todas as tiras que você for fazer a união é o mesmo procedimento, tá? Que eu mostrei pra vocês. Então, aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro. E aqui, a quinta tira. Você pode colocar quantas tiras você desejar. Quanto mais tiras você colocar aí, mais largo vai ficar o seu trabalho, tá? Então, você pode fazer um belíssimo trilho de mesa, toalha de mesa. É muito fácil fazer essa união, tá? Todas são do mesmo jeitinho que eu expliquei. Um pontinho baixo aqui no intervalo de uma corrente. Meu último espacinho de quatro correntes. Três pontos baixos. Dois e três. Vou fazer a última união lá, olha. Dou aquela levantadinha, vou lá no espacinho de duas correntes, um ponto baixíssimo. Volto aqui, termino os três pontinhos baixos. Um, dois e três. Tenho um espacinho aqui de três correntes da curvinha, três pontos baixos. E tenho aqui o pontinho alto, faço um baixo e um ponto picô. Três correntes. Uma, duas, três. Volto nas duas cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. Tenho mais um intervalo aqui de três correntes, três pontos baixos. E agora, eu já cheguei aqui, olha, aonde eu iniciei. Porque quando você for fazer a união das tiras, você vai fazer toda a lateral de baixo. E quando iniciar a lateral de cima, você começa a fazer a união, tá? Vai unir mais uma tira, faz mais uma e vem fazendo a união aqui. Pode colocar quantas tiras você desejar. Feito aqui os três pontinhos baixos, aqui foi onde iniciamos. Um ponto baixíssimo. E pode cortar o fio e fazer aqui o arremate. Então, pra mim, essa medida aqui já está boa. Até porque eu fiz mais pra mostrar, compartilhar aqui com vocês a videoaula. Trazer todas as dicas que você pode fazer na medida que você preferir. E eu vou usar esse trilho, esse mini trilho, lá no meu buffet. Então, vai ficar bem legal essa medida aqui. Dou um nozinho passando aqui por dentro. E agora, eu faço todos os meus arremates. Sempre com o auxílio de uma agulha mais fininha. É o mesmo arremate, tá? Em todos os arremates que a gente tem aqui pra fazer. Eu levo esse fiozinho aqui para o lado avesso da minha peça. Divido ele em duas partes. Como é o fio quatro, bem fininho. E eu falei também no início do vídeo que você pode fazer no fio seis. Pode até fazer no fio oito e usar como passadeira, que fica bacana. Passo aqui, olha, uma parte por um fiozinho também, na parte de trás. Dou uns dois nozinhos, bem de leve. Pra não repuxar o meu trabalho lá na frente. Então, todos os arremates aqui do trabalho serão feitos assim. Escondo um pouquinho esse excesso por alguns pontinhos aqui. Corto a sobrinha e dou um pinguinho de cola. A cola pano da Círculo, que eu sempre mostro aqui também, olha. Nos meus trabalhos, tá? Corto aqui agora essa rebarbinha bem rente. E venho dou um pinguinho de cola aqui na pontinha. Bom, pessoal, fiz aqui todos os meus arremates, olha. Vai ficar bem delicadinho o meu trilho. Como eu disse pra vocês, vocês podem fazer na medida que vocês preferirem. E aí, é bem fácil você acrescentar. E agora, pra dar um charme a mais aqui nessa minha peça, eu vou colocar tassel aqui nas pontas. Esses tasséis aqui já tem videoaula no meu canal. Olha, inclusive, tem uns aqui que eu tenho que finalizar ainda, olha. Eu vou adiantando. Fazer aqui esse detalhe, olha. Mas já tem videoaula aqui. Eu vou deixar passando o link aqui pra vocês. E também, logo abaixo na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu envio o link pra vocês, tá? Então, o que que acontece? Como eu coloquei cinco tiras, olha. Eu vou colocar um tassel, um sim, um não, um sim, um não e um sim. Vai ficar três tasséis de cada lado. Então, se caso você fez um trilho bem mais largo, com mais tiras, não há necessidade de você colocar tassel em todas as tiras. Porque senão vai ficar pesado, carregado, é o seu trabalho. É de gosto. Se quiser colocar em todas as tiras, também fica a seu critério. Então, você vai via videoaula lá do tassel. E você pode fazer de sua preferência também. Já deixei aqui no jeito. Aqui é onde a gente fez aquele pontinho picô, olha. Eu venho bem aqui na pontinha dele, naquelas três correntinhas. E vou prender o meu tassel aqui. O tassel, né? Como muitos dizem também. Franjinha, enfim. Olha. Aí, eu vou dar uma cortada aqui também, porque eu achei que ficou um pouco grande. Vou dar uma parada. Dou aqui uns dois nozinhos bem apertadinho. Lá na onde a gente fez aquele pontinho picô, tá? E esse excesso de fio também, eu faço arremate, escondo aqui por dentro, olha. Então, eu coloquei aqui. Nesse eu não coloco. Aqui eu coloco. E um aqui na ponta. Vai ficar três tassel de cada lado. Vou dar uma paradinha aqui pra ficar mais delicadinho. Bom, pessoal. Finalizei aqui. Coloquei todos os meus tasséis aqui na minha peça. Se você preferir, pode colocar em todos os pontinhos aqui, tá? Eu que preferi colocar assim, três. Mas, fica legal colocar em todos também. Daria um total aqui de dez tasséis. Cinco de cada lado. Então, eu preferi colocar assim, pra não ficar muito carregado. Mas, você pode usar a criatividade, fazer do seu gosto, da cor, da sua preferência também. E assim, eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, vou pedir pra você deixar o seu like aí. Que me ajuda bastante no crescimento e na divulgação do meu canal, tá bom? E lembrando, mais uma vez, que toda semana tem uma aulinha nova aqui no canal pra vocês. Então, se você ainda não ativou o sininho de notificações, ative o sininho na opção todas. Pra você receber a notificação assim que eu postar uma videoaula nova. Muito obrigada pelo carinho. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.